Hoje pela manhã, com a graça de Deus, daremos continuidade à série de exposições no livro de Josué. E para isso eu convido os irmãos a que abram a palavra de Deus no capítulo 9. E deixem, por gentileza, suas bíblias abertas aí. Nós iremos fazendo a leitura à medida que a exposição prossegue. Josué, capítulo 9, na sequência das nossas exposições nesse livro do Antigo Testamento. Nós estamos estudando esse livro porque ele registra o cumprimento das promessas de Deus com relação ao seu povo. Deus havia prometido a Abraão que a sua descendência lhe daria uma terra. Ele daria descanso e daria um reino. Essas promessas estão registradas no livro de Gênesis e são acompanhadas nos demais livros. Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. E essa promessa foi feita a Abraão e aos seus descendentes. A Isaac, a Jacó e a todos os que vieram depois. No livro de Josué nós lemos como Deus cumpriu essa promessa. Mas, sob o comando de Josué, que foi sucessor de Moisés, Deus então entrega ao povo de Israel aquela terra que ele havia prometido. Nenhuma promessa que Deus havia feito deixou de ser cumprida. Essa é a tônica do livro. O livro, portanto, fala da fidelidade de Deus. De como Deus cumpre a sua palavra. Ao contrário dos homens, ao contrário dos políticos, ao contrário de nós que fazemos promessas que nós finalmente acabamos por não cumprir. Mas Deus não é como o homem. A sua palavra permanece fiel e ele cumpre o que ele promete. No capítulo 9, nós vemos como a nação de Israel, liderada por Josué, conquista o sul da terra prometida. Até agora nós havíamos visto a conquista de algumas cidades importantes na entrada da terra, vindo do Jordão. Subindo o mar morto, entrando na terra, ali Israel já tinha conquistado Jericó, naquela famosa batalha, e com ela a cidade de Betel. E depois de uma derrota, a cidade de Ai. Essas cidades, elas ficavam na fronteira, na entrada da terra prometida. E agora Josué desloca os seus exércitos mais para o centro, para o centro-sul. E nós vimos no domingo passado, como ele celebra um culto a Deus, para renovar a aliança. Para lembrar a natureza espiritual do conflito, que é Deus que está dando a terra. E que a vitória deve ser atribuída de fato ao Senhor. E aqui nesse capítulo, nós vemos Josué levando o povo mais para dentro. A conquista continua. Ele está levando os seus exércitos mais para dentro da terra. Ainda havia muitos povos e cidades a conquistar. E o que estava na frente eram as cidades de Gibeão e outras cidades satélites. Mas a conquista dessas cidades aconteceu de uma forma inesperada. O pensamento é que elas seriam conquistadas à base da guerra. Mas parece que Deus tinha outros planos. E a conquista aconteceu de uma forma inusitada. Para que nós entendamos o capítulo 9, é preciso voltar um pouquinho atrás. Lá para o livro de Deuteronômio. O livro de Êxodo. E relembrar quais as orientações que Moisés tinha dado ao povo de Israel. Com respeito aos povos que moravam naquela terra. Deus havia dado uma terra, mas a terra estava ocupada. Não era uma terra livre do tipo assim. É só chegar lá e armar a barraca. Não. A terra estava cheia de cidades. Havia povos que moravam naquela região. Há muitos anos, séculos, povos antigos, civilizações inteiras. Havia cidades fortificadas. Havia cidades com exércitos, cidades muradas. Pequenos reinos que às vezes até brigavam entre si. Culturas distintas. Então, não era uma terra virgem, livre. Que era só chegar, desmatar e fazer uma fazenda. Não, a terra estava completamente ocupada. Então, era uma guerra de conquista que precisava ser feita. E Moisés havia dito ao povo que quando eles entrassem na terra e a guerra começasse, eles não deveriam fazer aliança nenhuma com os moradores daquela terra. Aliança nenhuma. Na verdade, todos deveriam ser mortos. Sem exceção. As cidades deveriam ser destruídas. E todos os altares que eles haviam edificado aos seus deuses, deveriam ser derribados. O motivo era que Deus não queria que o seu povo, ao entrar naquela terra, se fizesse uma aliança com aqueles povos, a religião daqueles povos, que era uma religião pagã, era uma religião idólatra, acabasse entrando dentro do povo de Deus e afetando o verdadeiro culto a Deus. Nós lemos isso, por exemplo, se vocês quiserem me seguir aí, no livro de Êxodo. Tem várias passagens, mas nós leremos apenas Êxodo 34, onde Moisés dá essa orientação ao povo de Deus. Dizendo a partir do verso 11 Guardo o que te ordeno hoje. Isso é Deus falando a Moisés. Muito tempo antes da conquista de Canaã. Guardo o que te ordeno hoje. Eis que lançarei fora da sua presença os amorreus, os cananeus, os eteus, os ferezeus, os eveus e os jebuzeus. Sete povos, sete culturas, sete etnias que moravam já naquela terra que Deus estava prometendo. Abstente de fazer aliança com os moradores da terra para onde vais, para que não te sejam porcilada, mas derribareis os seus altares, quebrareis as suas colunas e cortareis os seus postes ídolos, porque não adorarais outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. Sim, Deus zeloso é Ele, para que não faças alianças com os moradores da terra. Não suceda que, em se prostituindo eles com os deuses e lhes sacrificando, alguém te convide e coma dos seus sacrifícios e tomes mulheres das suas filhas para os seus filhos e suas filhas, prostituindo-se com os seus deuses. Façam que também os teus filhos se prostituam com os seus deuses. Não farais para ti deuses fundidos, deuses de fundição. Então, era muito clara a orientação que Deus havia dado ao povo através de Moisés, de que não deveria fazer aliança nenhuma com aqueles povos. Ao contrário, deveria destruí-los sumariamente com o objetivo de não, de impedir que houvesse essa aliança. Muito bem, a exceção que podia ser feita, a exceção que podia ser feita era com relação a povos que morassem um pouco mais distante de Canaã, lá em Deuteronômio, capítulo 20, Deus disse a Moisés que fizesse o seguinte, verso 10, quando te aproximares de alguma cidade para lutar contra ela, oferecer-lhes-ás a paz. Se a resposta é de paz e te abrir as portas, todo o povo que nela se achar será sujeito a trabalhos forçados e te servirá. Porém, se ela não fizer paz contigo, mas te fizer guerra, então a sitiarás. E o Senhor, teu Deus, a dará na tua mão e todos os do sexo masculino que o ver nela, passarás a fio de espada. Mas a mulher, a criança e os animais e o que o ver na cidade e o despojo tomarás para ti. Verso 16, Porém, das cidades destas nações que o Senhor, teu Deus, te dá em herança, não deixarás com vida tudo que tem fôlego. Antes, como te ordenou o Senhor, teu Deus, destruí-las-ás totalmente os eteus, amorreus, os cananeus, os ferezeus, os eveus e os jebuzeus. Está faltando aí os girgazeus na lista. Nem sempre a lista é completa. Para que não vos ensinem a fazer segundo todas as abominações, etc. Em geral, o que Deus tinha dito a Moisés foi o seguinte. Quando você entrar na terra, aqueles povos que habitam na região de Canaã não tem acordo. Não tem acordo. É guerra, guerra de conquista e destruição. Você vai destruir tudo, matar todos, derrubar as cidades, derrubar os altares, porque é um povo pagão, é um povo idólatra, é um povo que sacrifica seus filhos nos altares dos seus deuses, é um povo que pratica a imoralidade, é um povo violento, é um povo cruel. E nesse sentido, Israel estava servindo do chicote de Deus, a espada de Deus para punir aquelas nações. Porque Deus é Senhor do mundo. Ele pune nações. Quando a medida do pecado daquela nação esgota a paciência de Deus, por assim dizer, ele então executa juízo sobre aquelas nações. Israel seria o executor de Deus contra aqueles povos pagãos que haviam provocado a ira de Deus. Às vezes as pessoas dizem, mas qual é a diferença disso e o que nós vemos hoje os muçulmanos radicais fazendo? Ué, terrorismo é diferente. Terrorismo é você chegar num shopping center cheio de explosivos e se detonar a si mesmo matando homens, mulheres e crianças. Isso é bem diferente de uma guerra onde o outro está sabendo que você está vindo guerrear e dá chance para o outro se preparar. Há um combate, no combate os dois lados estão armados, os dois lados estão preparados, mas terrorismo, por favor, não compare essa violência que tem lá com as guerras de Israel no Antigo Testamento. porque não tem nada a ver, completamente diferente do que se faz hoje, são atos covardes de terrorismo, de pessoas que explodem igrejas, supermercados, estações de trem, de pessoas que não estão nem ao menos conscientes do que está acontecendo. Mas no Antigo Testamento a guerra foi declarada e aqueles povos sabiam que a guerra estava vindo, eles podiam se armar e se defender. Essas pessoas não têm a menor chance, não têm a menor chance. Mas Deus disse, Moisés não vai fazer acordo com ninguém. Com uma exceção, que são as cidades mais longe da terra. Se esse pessoal aceitar a paz, você não vai destruí-los, mas eles vão ser escravos de vocês. Eles vão servir à nação de Israel. Vão fazer os trabalhos mais básicos, puxar água, cortar lenha, enfim, todas aquelas tarefas consideradas tarefas básicas e fundamentais. Havia também uma outra coisa que é importante nós lembrarmos para entender esse capítulo, essa preparação é essencial para isso. Moisés também disse que Israel sempre consultasse a Deus toda vez que ele saísse para a batalha. Lá em Números capítulo 27, quando Josué é designado como sucessor de Moisés, Moisés é que fez toda estratégia, preparou tudo, mas o general que levou o povo para a guerra foi Josué. Então, quando Josué foi escolhido lá em Números 27, a partir do verso 18, Deus disse a Moisés, toma Josué, homem em quem há o Espírito e lhe impõe as mãos e apresenta perante o sacerdote e toda a congregação, põe sobre ele a tua autoridade para que o povo obedeça e tu apresentarás Josué perante Eleazar o sacerdote. Agora veja, o qual por Josué consultará segundo o juízo do Urim perante o Senhor. Segundo a sua palavra sairão e segundo a sua palavra entrarão ele e todos os filhos de Israel e com ele toda a congregação. Presta atenção aqui no seguinte, no dia que Josué foi nomeado comandante da tropa, Deus disse a Moisés, toma Josué, leva ao sacerdote e diz a Josué, Josué, você vai consultar a Deus através do sacerdote toda vez que você for para uma guerra e toda vez que você voltar. Em outras palavras, não entre em guerra nenhuma sem antes perguntar a Deus, sem antes consultar a Deus através do sacerdote. Porque às vezes pode parecer óbvio, pode parecer claro, mas Deus pode ter outros planos. Por isso, sempre tem que consultar a Deus. Por quê? Para deixar claro que é Deus que está no controle. Para deixar claro que essa guerra é de Deus. É Deus quem está comandando de fato os exércitos de Israel. É tudo isso que está por detrás aqui do texto que nós temos diante de nós onde nós encontramos a conquista da cidade de Gibeão. O texto nos mostra, capítulo 9, como Israel por não consultar a Deus fez aliança com quem não devia, com os Eveus que era exatamente um daqueles povos moradores de Gibeão e que deveriam ser destruídos. No final eles se tornaram escravos de Israel para todos sempre e aquilo que foi um erro Deus transformou em bênção como nós veremos. mas as lições são muito preciosas e o nosso alvo nessa manhã é que a leitura e a exposição dessa passagem seja usada por Deus para nos edificar. Vejamos o relato em si. Primeiro, as notícias das vitórias de Israel provocam duas reações nos moradores de Canaã. Primeiro, um grupo de reis daqueles povos ouvindo que a guerra estava chegando eles resolvem fazer uma aliança para enfrentar um novo inimigo. Versos 1 e 2 Sucedeu que ouvindo isso todos os reis que estavam daquém do Jordão nas montanhas e nas campinas em toda a costa do mar grande de fronte do Líbano os eteus os amorreus os cananeus os ferezeus os eveus e os jebuzeus você pode acrescentar aí os girgazeus também se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel aqui você tem a relação das sete etnias que moravam naquela região brigavam entre si eram reinos independentes tinham seus exércitos combatiam entre si lutavam pelas terras mas agora estava chegando um inimigo mais poderoso e o inimigo do meu inimigo aliás e quando nós temos um inimigo comum aquele que é meu inimigo acaba virando meu amigo então eles fizeram aliança disseram assim vamos esquecer nossas brigas aqui porque esse pessoal está chegando e vai tomar a terra nossa então vamos nos preparar para a guerra então eles se juntaram para resistir a nação de Israel mas teve um outro povo que pensou e disse nós não vamos dar conta de enfrentar esses exércitos de Israel porque já derrubaram Jericó já derrubaram Betel já derrubaram Ai do outro lado do rio já derrubaram dois reinos então nós não vamos dar conta de enfrentar esse pessoal não nós vamos fazer outra coisa verso 2 verso 3 os moradores de Gibeão Gibeão era a capital dos Eveus eles estavam localizados a três dias de viagem de onde estavam os exércitos de Israel os moradores de Gibeão que eram os Eveus ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai usaram de estratagema usaram de estratagema e foram e se fingiram embaixadores e levaram sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho velhos rotos e consertados e nos pés sandálias velhas e remendadas e roupas velhas sobre si e todo pão que traziam para o caminho era seco e bolorento ou seja esse pessoal resolveu usar a desperteza eles perceberam que a guerra era perdida então o que é que eles disseram provavelmente eles sabiam do que Deus tinha dito a Moisés que os povos de longe podiam fazer um acordo os dali tinham que ser mortos então eles se fingiram embaixadores de uma terra muito distante e se fantasiaram né pegaram o jumentinho mais cansado botaram a mala mais velhinha botaram a roupa bem velha aquela sandalinha já gastada né que já aparece já desapareceu inclusive a marca o pão bolorento e se fingiram de cansado e foram chegando marcharam e chegaram lá no acampamento de Israel verso 6 foram ter com Josué ao Arraial a Gilgal que era a sede do quartel e disseram a Josué e aos homens de Israel chegamos de uma terra distante mentira eles estavam há três dias de viagem mas a mentira foi essa nós viemos de uma terra distante fazei pois agora aliança conosco aliança significaria que haveria paz entre eles e a nação de Israel portanto não tinha risco de guerra e os homens de Israel responderam aos Eveus por ventura habitais no meio de nós como pois faremos aliança convosco houve uma desconfiança eles olharam assim mas será que é mesmo será que esse pessoal é de longe mesmo verso 8 então disseram a Josué somos teus servos então lhes perguntou Josué quem sois vós de onde vindes responderam teus servos vieram de uma terra muito distante por causa do nome do Senhor teu Deus por quanto ouvimos a tua fama e tudo quanto fez no Egito e tudo quanto fez aos dois reis dos amorreus que estavam da além do Jordão Seum rei de Esbon e Ogre rei de Bazan que estava em Astarote pelo que os nossos anciãos e todos moradores da nossa terra nos disseram tomai convosco provisão alimentar para o caminho ide ao encontro deles e dizei-lhes somos vossos servos fazei pois agora aliança conosco esse nosso pão tomamos quente das nossas casas nos dias no dia em que saímos para viter convosco e ele aqui agora já seco e bolorento e esses odres que eram sacos de couro de bode esses odres eram novos quando já os enchemos de vinho e eles aqui já rotos e essas nossas vestes e essas nossas sandálias já envelheceram por causa do muito longo caminho essa foi a mentira que os gibeonitas contaram eles eram eveus queriam não queriam morrer não queriam ser destruídos sabiam que se fosse para o pau para a briga eles iam perder então usaram esse estratagema e vieram e era um estratagema bonito porque dizia assim lá no meio nós ouvimos falar do Deus de vocês de como esse Deus é poderoso como ele deu a vitória a vocês nós queremos servir esse Deus também nós queremos fazer parte de vocês façam uma aliança conosco nós vamos servir a vocês não fazemos questão é melhor ser escravo do que morto como diz o livro de provérbios é melhor um cachorro vivo do que um leão morto então eu prefiro ser um cachorro vivo do que um leão morto faça acordo conosco e aquilo mexeu então verso 14 nós percebemos aqui que o povo cometeu dois erros então diante daquele discurso 14 então os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho ao senhor eles ouviram a conversa e além disso o jumento dos gibeonitas estava carregado de bens presentes os israelitas encheram o olho não está tudo batendo além do mais tem aí esses presentes que eles estão trazendo em vez de consultar a deus como moisés tinha dito a josué você não vai nem vem sem consultar a deus eles tomaram a decisão por contra própria e aí vem o segundo erro verso 15 josué concedeu lhes a paz e fez com eles aliança de lhes conservar a vida e os príncipes da congregação lhes prestaram juramento os príncipes da congregação eram representantes das doze tribos eram das famílias reais que designavam uma espécie de conselho de anciãos com quem josué se aconselhava constantemente a partir do verso 16 nós lemos como a mentira foi descoberta e qual foi o resultado verso 16 ao cabo de três dias depois de terem feito aliança com eles ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles pois partindo os filhos de Israel chegaram às cidades deles ao terceiro dia suas cidades eram Gibeão Sefira Berote e Kiriati Gerim ou seja era uma confederação de cidades que estava três dias de viagem e olha Gibeão não era uma cidade fraca não se você for ir para o capítulo 10 verso 2 diz assim Gibeão era a cidade grande como uma das cidades reais e ainda maior do que ai e todos seus homens eram valentes era um subfeudo era um ramo dos eveus tinha o seu próprio reino lá e Gibeão era a capital os israelitas marcharam três dias para tomar aquelas cidades e quando chegaram lá disseram mas peraí são vocês é somos nós mesmos foram enganados direitinho não é enganados direitinho verso 18 os filhos de Israel não os feriram porquanto os príncipes da congregação lhe juraram pelo Senhor Deus de Israel pelo que toda a congregação murmurou contra os príncipes então todos os príncipes disseram a toda congregação nós lhe juramos pelo Senhor Deus de Israel por isso não podemos tocar-lhes isso porém faremos conservar-lhes a vida para que não haja grande ira sobre nós por causa do juramento que já lhes fizemos disseram-lhes pois os príncipes vivam então e se tornaram rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação como os príncipes lhes haviam dito aqui eu quero destacar algumas coisas para nós meus irmãos o primeiro deles foi a atitude correta dos príncipes de Israel quando eles viram que foram enganados talvez alguém poderia sugerir então aquele acordo está quebrado porque foi feito no engano mas eles disseram não aquele foi um juramento que nós fizemos da parte de Deus é coisa séria nós não vamos anular só porque nós não tínhamos pleno conhecimento da verdade às vezes as pessoas hoje em dia dizem assim quando eu casei eu era muito jovem eu não tinha o entendimento que eu tinha outro eu não conhecia o meu marido então o meu casamento ele não tem validade será? não parece foi um juramento feito diante de Deus e mesmo que nem tudo viesse à tona lá na hora ainda assim quando a verdade veio os príncipes disseram nós juramos no nome do Senhor e essa aliança tem validade porque foi feita em nome do Senhor mesmo que depois a gente descubra alguma coisa a não ser explicando no caso de casamento que apareça um adultério mas não tendo aparecido esse tipo de desculpa eu era muito jovem eu queria fugir de casa não aguentava mais meu pai minha mãe montei no primeiro cavalo que apareceu e por aí vai às vezes a primeira mula que apareceu ou qualquer coisa dessa natureza o pessoal costuma dizer não anula foi feito diante de Deus e Deus leva a sério esse tipo de coisa por isso que diz é melhor você não prometer do que você prometeu e não cumprir porque uma vez que a palavra foi dada e empenhada em juramento solene diante de Deus ela está valendo o povo de Israel não aceitava queria matar os jebeonitas queria saquear a cidade queria se aproveitar dos espólios mas os príncipes disseram não nós temos um um acordo uma aliança que foi feita com eles em nome do Senhor nós não podemos tocar mesmo que eles tenham sido desonestos conosco mas a aliança está valendo mas então eles vão se tornar rachadores de lenha e tiradores de água para que onde é que funcionava isso no templo o templo de Salomão que seria construído mais tarde tinha uma demanda enorme de lenha porque o altar era um altar gigantesco ele tinha que queimar o dia todo então era lenha o tempo todo os jebeonitas se encarregavam de ser cortador de lenha para alimentar o altar e água para limpar o altar para suprir e abastecer os sacrifícios e os rituais que eram feitos no templo eles se tornaram ajudantes dos levitas lá na casa de Deus para ajudar no trabalho dos sacrifícios verso 22 a explicação que Josué faz então e o castigo a partir desse verso chamou Josué os eveus e disse porque nos enganastes dizendo habitamos muito longe de vós sendo que viveis em nosso meio agora pois sois malditos e dentre vós nunca deixará de haver escravos rachadores de lenha e tiradores de água para a casa do meu Deus deixa eu só fazer uma pausa aqui lá no livro de Gênesis nós lemos aquele episódio em que Noé foi envergonhado pelo seu filho cão que tinha um filho chamado Canaã porque esse filho Noé tinha se embriagado e esse filho viu Noé nu e zombou do seu pai e foi chamar os seus irmãos que de costas cobriram nudez do velho quando Noé acabou da ressaca ele disse maldito seja Canaã e ele será servo dos seus irmãos e os cananeus que moravam naquela terra eram os descendentes de Canaã por isso que são chamados de cananeus e os israelitas eram descendentes de Sem por isso são chamados de semitas e aqui você vê Sem tendo como escravo o seu irmão Canaã exatamente como Deus tinha dito a Moisés que haveria de acontecer então eles se tornaram escravos e tiradores de água para a casa do Senhor então responderam a Josué e disseram é que se anunciou aos teus servos como certo que o Senhor teu Deus ordenara seu servo Moisés que vos desse toda essa terra e destruísse todos os moradores dela diante de vós por isso tememos muito por nossa vida por causa de vós e fizemos assim eis que estamos na tua mão trata-nos segundo te parecer bom e reto assim Josué lhes fez e livrou-os das mãos dos filhos de Israel e não os mataram e naquele dia Josué os fez rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor até o dia de hoje no lugar que o Senhor Deus escolhesse queridos deixe-me tirar algumas aplicações para nós já caminhando para a conclusão da nossa exposição a primeira é a seguinte de fato Deus é fiel a fidelidade das promessas de Deus e o cumprimento exato de suas palavras estão registrados na Bíblia para que nós tenhamos confiança para que nós lembremos que o nosso Deus ele não mente e que a nossa confiança em Deus nas suas promessas ela não é em vão as promessas dele são fiéis e verdadeiras e em Cristo Jesus Deus nos fez grandes promessas ele promete nos perdoar os pecados ele promete nos dar a vida eterna ele promete cuidar de nós nos orientar nas nossas confusões nos dar paz no meio das nossas tribulações ele promete nos dirigir nessa vida ele promete estar conosco nas doenças e nas tribulações nenhuma de suas promessas jamais falhará e as vezes quando Deus parece demorar em responder ele faz isso para o nosso bem como se ele quisesse testar o quanto realmente nós confiamos nele o quanto nós dependemos dele essa é a primeira lição a fidelidade de Deus tudo o que ele prometeu se cumpriu como ele disse que haveria de ser assim foi segunda lição que eu queria tirar aqui para nós essa primeira é para que nós nos animemos e nós nos encorajemos especialmente diante dos momentos difíceis que a nossa nação passa e das angústias e dos problemas pessoais que todos nós enfrentamos segunda aplicação para nós Deus deseja que nós sempre o consultemos eu creio que boa parte dos nossos erros na vida as decisões erradas que nós tomamos quer seja como indivíduos quer seja em família quer seja como igreja é porque nós não consultamos a Deus quando eu falo consultar a Deus não é assim pedir orar a Deus e pedir que Deus mande um anjo que nos traga uma resposta direta ou que nós tenhamos uma visão e uma revelação porque Deus nos guia hoje ele nos fala hoje de uma maneira muito mais segura pela sua providência pelo bom senso pelas circunstâncias pela orientação da sua palavra o que eu quero dizer é que as vezes nós somos muito precipitados a coisa parece de Deus é tão óbvio de repente você está orando por um marido e aparece o cara perfeito bonito torcedor do Vasco perfeito o cara você diz eu não vou nem perguntar a Deus está na cara que é ele e as vezes nós nos precipitamos em tomar decisões como o povo de Israel fez por isso gente é que é importante prudência na vida em todas as coisas espera decisões sérias decisões que vão afetar a sua vida vão afetar a sua família conversa com a esposa conversa com a família conversa com os irmãos busca conselho aguarda um pouco e de repente a verdade vem à tona coisas que você não sabia aparecem e elas vão determinar qual será a melhor solução a maneira de Deus agir o relógio de Deus não tica na mesma velocidade que o nosso vocês sabem que ele disse que um ano para ele um dia para ele é como mil anos mil anos como um dia então o relógio de Deus não bate da mesma forma que o nosso e nós temos pressa queremos as vezes ver as coisas resolvidas na hora mas tenha paciência aguarde em Deus busque a presença de Deus medite na sua palavra ouça bons conselhos não seja duro de coração mas escute a palavra de Deus porque senão você vai tomar decisões erradas como foram tomadas aqui terceira lição para nós Deus transforma os nossos erros em bênção quando nós agimos da forma correta eu creio que dessas lições todas essa daqui é a que é mais próxima ao nosso coração não é? o que que aconteceu aqui? aquilo foi um erro eles fizeram aliança com os eveus se precipitaram não consultaram a Deus estava feito o erro e agora? o erro estava feito e agora? a nação de Israel tomou a decisão correta nós vamos assumir o erro fizemos aliança ela está feita nós erramos é verdade erramos diante de Deus falhamos diante de Deus mas nós empenhamos nossa palavra e nós vamos assumir as consequências e o que é que aconteceu? aquele povo fingido que veio com aquele estratagema acabou sendo os frequentadores do templo aquele pessoal que era idólatra que adorava outros deuses agora teve o privilégio de servir na casa do Senhor é verdade que eles estavam cortando lenha e tirando água mas em todo sacrifício eles estavam lá estavam vendo os sacrifícios ouvindo os sacerdotes explicar a lei de Deus os levitas cantando os salmos e os louvores de Deus eles estavam lá cresceram no meio de Israel quantos deles não se tornaram servos do Deus verdadeiro? porque a nação assumiu o erro eu não vou dizer arrependeu-se porque a palavra arrependeu-se então está aqui no texto mas o fato de que eles assumiram o erro que eles tinham feito indica que de coração eles disseram nós erramos mas nós vamos fazer o que é certo vamos manter a nossa palavra meus irmãos eu creio que esse é um princípio que vale para nós também anos mais tarde o rei Salomão pecou contra Deus aliás o rei Davi pecou contra Deus ele adulterou com a mulher de um general mandou matar o general porque a mulher engravidou Deus ele se arrependeu quando o profeta Natan foi confrontá-lo Deus disse você está perdoado mas como castigo seu filho vai morrer mas aí o filho morreu Davi lamentou chorou se arrependeu diante de Deus se levantou tomou aquela mulher como sua esposa ela agora podia não é? viúva e nasceu um filho e a Bíblia diz Deus amou aquele filho sabe quem era aquele filho? Salomão ou seja Deus havia perdoado Davi na hora que Davi se arrependeu confessou e assumiu Deus o perdoou de tal maneira que o segundo filho daquela relação foi aquele que Deus escolheu para ser o que se assentaria no trono de Israel e de quem viria o Messias da mesma forma que a nação de Israel e da mesma forma nós no dia a dia irmãos o problema não são os nossos pecados os problemas são os nossos pecados ocultos os pecados dos quais nós não nos arrependemos os pecados que a gente varre para baixo do tapete que a gente esconde da mulher esconde do marido esconde dos pais esconde dos amigos porque quando nós nos arrependemos e buscamos a Deus nós encontraremos misericórdia irmãos que o nosso Deus tem prazer em perdoar o nosso Deus tem gosto ele ama estender o seu perdão ao filho quebrantado ele ama o coração contrito ele não despreza aquele que está abatido e chora pelo seu pecado a perdão e restauração em um novo começo eu queria que você pensasse nisso nessa manhã nós vamos agora participar da ceia do Senhor e esse é o momento em que você pode chegar diante de Deus e dizer meu Deus eu talvez tenha errado na minha vida tenha tomado decisões precipitadas nunca te consultei nunca te procurei nunca quis saber o que a palavra diz sobre isso mas eu percebo hoje que tu me das uma oportunidade que tu és um Deus perdoador e eu quero me chegar a ti pedir perdão pedir reconciliação e pedir que o Senhor me levante que o Senhor me use que o Senhor transforme os meus erros em bênção pra tua glória e pra alegria do teu povo participemos meus irmãos da ceia do Senhor lembrando que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado oremos